Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Com a Mãe Aparecida, Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, a partir de agora nós rezamos o nosso Santo Terço Especial Família dos Devotos. Júlio é um mês especial para a família dos devotos. Comemoramos a vitória de chegar a mais um ano unidos. São 23 anos de missão, unidos no amor, na cumplicidade, na generosidade, na partilha, na doação, unidos como irmãos, unidos a Nossa Senhora Aparecida. Obrigado a você, que faz parte dessa nossa família. Sem você, a sua generosidade, seria impossível chegar em tantas casas como estamos chegando neste momento e levar a Palavra de Deus para tantos e tantos outros irmãos. Este Terço Especial, dedicado ao 23º aniversário da Família dos Devotes, conta com a apresentação minha, Eduardo José, a direção-geral do nosso padre Inácio Medeiros, a coordenação de Edson Almeida, a produção de Marcos Tiago, o trabalho técnico de Luiz Cláudio de Oliveira, Murilo Germano, na nossa Master Web, o nosso José Eduardo, e você rezando conosco. E eu acolho, além de você que nos ouve pelas nossas rádios parceiras, que integram a Rede Aparecida de Rádio, pelo aplicativo Aparecida, pelo facebook.com.br, a Rádio Aparecida, eu acolho também o nosso diretor, querido padre Inácio Medeiros, que reza conosco nessa noite, e também a Jéssica, que reza também, fazendo companhia a todos nós nessa noite especial. Boa noite, padre Inácio Medeiros, boa noite, seja bem-vindo. Olha, Eduardo, que alegria estar aqui rezando com todos, neste final de semana tão especial, que nós vivemos aqui no Santuário Nacional. 23 anos de família dos devotos. Não existiria a Rádio Aparecida, não existiria a família dos devotos, não existiria a Rede Aparecida de Rádio, se não fosse graças à nossa família dos devotos. Lá atrás, o padre Vitor Coelho falava assim, que o representante, o associado do Clube dos Sócios, é a mão que sustenta o microfone com a qual a Rádio Aparecida evangeliza. Hoje eu posso dizer assim, você da família dos devotos, devoto, fiel, representante também, é a mão que sustenta o microfone da rádio, a câmera da TV, e todo o conteúdo que o nosso portal A12 coloca no ar. Por isso a gente vai ter uma hora muito feliz, muito abençoada, e hoje a gente vai receber, vai não, estamos recebendo aqui no estúdio, uma pessoinha que eu quase que não gosto, viu? e vai iluminar a nossa noite com a sua simpatia. Jéssica, querida, boa noite. Boa noite, Padre Inácio, muito obrigada a vocês pelo convite. Eduardo, que alegria estar com você também essa noite. Prazer imenso. Prazer celebrar a nossa vida junto ao Santuário Nacional. Você que está nos acompanhando nesse momento, não é pelas redes sociais, muito obrigada a você que está aí com o radinho ligado, que, olha, alegria mesmo estarmos juntos, recebamos meu carinho, meu abraço, e a nossa família que abraça, não é? Toda a família dos devotos, porque é muito bom celebrar a vida, é muito bom estarmos juntos, é muito bom rezar, sobretudo o Santo Terço. Não é uma oração que nos faz chegar com Maria mais perto de Jesus. E hoje eu trago aqui muitos abraços, viu, Padre Inácio? Pro senhor, pras pessoas que trabalham comigo na rádio, na TV Aparecida, no Portal A12. Olha, esse foi um final de semana abençoado, que eu tive a graça de abraçar muita gente, e muita gente disse, olha, não esqueça de mandar um abraço ao Padre Inácio, ao irmão Alain, ao Padre Camilo, e assim foi, né? Tem a lista quase, assim, né? A gente vive de abraço, né? Veja, um abraço dá uma energia na gente, né? E nós abraçamos a missão juntos, e nós temos a alegria do encontro que permanece em nosso coração, e a cada vez que temos a oportunidade de convidar mais pessoas, e outras pessoas assumem, então, não é? Essa missão conosco, ao fazer parte da família dos devotos, nós ficamos felizes, porque a missão não para em nós, não é? A missão, ela é perpétua, ela vai crescendo cada vez mais, porque você também, eu tenho certeza, que o que faz bem pra você, você passa adiante. Então, fala sobre a nossa família pra mais pessoas. E já tá bombando aqui as nossas redes sociais, né? No Facebook, no YouTube, muitas mensagens, nós já até queremos pedir perdão, se a gente não vai conseguir atender a todas, mas só o fato de você digitar a sua mensagem, nós já estamos colocando no coração de Deus. Então, que tenhamos todos uma noite feliz, abençoada, uma noite santa, eu, a Jéssica e o Eduardo, aqui, rezando com você e por você de todo o nosso Brasil. Vamos, então, rezar em nome da Trindade Santa. E hoje nós vamos rezar, Padre Inácio e Jéssica, com os nossos devotos, a Paulina Bufanina, lá de São Paulo, Paulo Brito, de São Sebastião do Passé, a Rosa Aparecida de São Lourenço, Minas Gerais, o Rogério Farias, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a Amanda Jofre, em Piquete. Vamos, então, rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando os mistérios da vossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente este terço em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Rezamos na intenção do Santo Padre, o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das nossas famílias, pelas vocações religiosas e sacerdotais, pelas missões e pelos missionários, e por todo o povo de Deus. E hoje, duas intenções muito especiais, Jéssica falou do irmão Alain, que está celebrando hoje o seu aniversário de profissão religiosa. E hoje também, o Padre Vitor Hugo Silveira Lapenta, que mora comigo, 92 anos de vida, e o Padre Arquimédio Zulian, que mora na cidade de Tietê, estão celebrando a sua vida sacerdotal. Eles têm mais anos de padre do que eu tenho de vida. Colocamos a sua vida nas mãos de Deus. E vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com nosso Pai Nosso e Três Ave Marias, nós louvamos e agradecemos a Deus, a Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvamos e agradecemos a Deus Pai, que nos criou e continua nos dando a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvamos e agradecemos a Jesus Cristo, nosso Santíssimo Redentor. No próximo domingo, é o dia do Santíssimo Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvamos e agradecemos a Deus Espírito Santo, nossa luz, que nos conduz no caminho do bem, da verdade e do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por tudo, que Deus seja sempre louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar. E nós acolhemos a você, nossos irmãos e irmãs em Cristo, que rezam conosco, que mandaram as suas intenções, no trinta e um zero quatro doze doze, que é o WhatsApp da Casa da Mãe. A Ana Paula, em Pouso Alegre, Minas Gerais, rezando para que o esposo dela receba uma graça no trabalho. A Maria Conceição reza conosco, também está pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida, por ela, pela família. Estamos juntos, em oração. O Sérgio Varela, em Fátima, Portugal, reza conosco também. Estamos aqui a fazer o pãozinho nosso de cada dia e rezando com a Mãe Aparecida. Uma semana abençoada e parabéns à nossa, à minha família dos devotos. O Valentim Bueno, rezando conosco também, pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida, por ele e pela vida dele, lá em Ponta Grossa, no Paraná, rezando conosco nesta noite. E quem reza com a gente também, nesse momento, pedindo a proteção da Mãe Aparecida, é a nossa ouvinte, Aparecida Lucas, de Timóteo, em Minas Gerais, também colocando a sua intenção. Meu nome é Aparecida Lucas, sou de Timóteo, Minas Gerais. A intenção da oração é para toda a minha família, meus irmãos e meu filho, Felipe. Que Deus o abençoe e continue iluminando o caminho dele. Amém. E nós queremos, então, também colocar a sua intenção que está chegando. Jéssica, quem está rezando conosco nesta noite é o Cônigo Sérgio Monteiro, da cidade de Itanhandu, em Minas Gerais. Que bênção, né? Cônigo, Cônigo Sérgio, cidade de Itanhandu, nas Minas Gerais. Isso mesmo, reza conosco também o Eduardo Zanini, outras pessoas a participar também, a Paula Matos. Olha, eu peço oração por todas as famílias que estão com a gente. O Odair Manfio, ele disse, olha, rezo pela Maria Aparecida de Macatuba, São Paulo, a Carmen Lúcia de Carvalho, dizendo boa noite a todos, saúde e paz para as famílias. E o Sérgio Monteiro, né? Ele também aqui conosco, Maria Aparecida Botelho, rezando direto de Maringá, no Paraná, pedindo pela sua família. Vamos então contemplar neste momento o primeiro mistério. No domingo, nós rezamos os mistérios da glória, os mistérios gloriosos. O primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de Jesus e vamos então chamar aquela que vai participar conosco neste primeiro mistério. Boa noite. Dona Paulina Bonafina. Dona Paulina, boa noite. Só um minutinho que a sua ligação não está chegando. Está bem distante. Dona Paulina, está nos ouvindo agora? Sim, estou bem. Tudo bem. Fala um pouquinho mais alto, viu, Dona Paulina? Fala um pouquinho mais alto. Vou pegar o telefone. Ah, está certo. Com a mãe Aparecida, rede Aparecida de Rádio, a você que reza conosco, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu local, onde você, nesse momento, está rezando conosco, no cantinho de oração da sua casa, na sua igreja doméstica. Dona Paulina? Pronto, melhorou? Um pouquinho só. Mas dá para a gente rezar. Dona Paulina, pode colocar as suas intenções para o Santo Terço? Muito obrigado. Vamos, então, junto, rezar, Dona Paulina. A senhora vai rezar esse mistério com a Jéssica Fernandes, que reza a primeira parte, a senhora responde, tá bom? Muito obrigado. Vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos está aí hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nosso amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nosso amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Dona Paulina, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, eu que agradeço muito, que Deus abençoe a Deus, com a saúde, paz e felicidade para todos. Amém. Amém, amém, amém. Vale pela intenção. Que bonito, Dona Paulina de São Paulo rezando com a gente. Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Com a mãe Aparecida, onde quer que você esteja rezando conosco nessa noite, pedindo as bênçãos da mãezinha querida, aí na sua casa, no seu cantinho de oração. Quem reza conosco também é a Nilda. A Nilda pedindo, eu e meu esposo, José Cláudio, estamos rezando com vocês, junto com a mãe, pedindo orações por toda a nossa família. O João Briskiewicz, ele está, deixa eu ver aqui, em Pato Branco, no Paraná, rezando conosco e pedindo as bênçãos da mãe Aparecida por ele, pela família, pela vida e saúde dele, pela vida e saúde de todos da família dele. O Luiz Fernando, aqui perto de nós, em Taubaté, rezando por ele, pela família, por todos que estão nesse momento também em oração. E a Lúcia reza conosco, pedindo as bênçãos da mãe Aparecida por ela, pela família, pedindo orações pela minha saúde, por favor, mãezinha, abranda essa angústia que eu estou sentindo. A Lúcia Cristina está em Taubaté, rezando conosco nessa noite, neste terço especial. Seguramente, esse que reza conosco de Pato Branco, no Paraná, é da colônia ucraniana. No Paraná, nós temos uma colônia ucraniana muito grande, então a gente quer esta noite também rezar pela paz na Ucrânia, mas também rezar pela paz na Jéssica, em tantos países do mundo, onde a guerra acontece. Na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, quem está rezando com a gente é a Maria Aparecida Zagota, lá em Juiz de Fora, a Igreja da Glória dos Missionários Redentoristas. Também reza conosco a Elani Maria, pelo nosso canal do YouTube, ela que está rezando com toda a família, ela pede pela conversão da sua família. A Elani Fernandes, ela disse, olha, é tudo triplo de bênçãos, né? Muitas bênçãos de estarmos juntos e ela está pedindo pela alma dos pais, os pais tão queridos. Então, vamos rezar também pelas almas, não é? Que já estão, as pessoas que já estão junto de Deus, fiéis devotos da Mãe Aparecida. E quem reza conosco agora, trazendo as suas intenções, é a Elisângela de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Eu sou a Elisângela de Sapucaia, interior do estado do Rio de Janeiro. Faço parte da paróquia de Santo Antônio de Sapucaia e do grupo do Terço das Mulheres Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente pede, assim, por todas as famílias, né? Que já perderam seus entes. Reza por aquelas famílias que também estão com seus entes internados. Por aqueles que estão em casa sendo tratados, medicados. E a gente pede também amor ao próximo, que a gente precisa muito amor ao próximo. A gente precisa respeito, tolerância, compreensão. Então, eu acho que hoje, o que a gente mais precisa mesmo é de cura e muito amor ao próximo. E quem reza conosco agora, lá de São Sebastião do Passé, Padre Inácio e Jéssica, é o nosso querido amigo Paulo Brito. Vamos, então, contemplar o segundo mistério. E nós contemplamos a ascensão do Senhor ao céu. Jesus que está sentado à direita do Pai. É a grande profissão de fé que nós fazemos. E do céu ele olha por todas as nossas necessidades. Vamos juntos rezar. Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite, Padre Inácio. Tudo bem? Como vai? Bem, graças a Deus. Conta pra gente como que está o Estadão da Bahia nesta noite tão abençoada. O espaço da Bahia está bem, né? Está bem, bem churroso, né? Bem churroso, glória a Deus. Só não está melhor, Padre, porque aqui na cidade de Salvador nós não temos uma rádio para que nós possamos acompanhar o texto, né? A gente tem que acompanhar pelo YouTube, né? Isso. É pelo aplicativo, mas não tenho. Eu que sou desistente visual, enxergo um pouco, aí não tem que pedir as pessoas para fazer por mim, né? Que eu estou... Junta... Ô, Paulo, junta as pessoas aí, vai lá conversar com o bispo, com os diretores da rádio... da rádio de Salvador, rádio Excélsior de Salvador, para que eles possam voltar com a gente, viu? Estamos abertos para acolhê-los. Paulo, pode colocar a sua intenção? Então, Padre, eu quero colocar minha intenção, pedir na manhã parecida, sobre a minha visão, que eu sou paciente de glaucoma, que eu tenho 20% da visão, peço ao Senhor e a todos que rezam por mim. Rezar também por mim, pela minha família, esposa, Paula, pelos meus netos, filhos, filhos e... Rezar também aí pelo Eduardo, rezar pelo Evandro Brum, rezar pelo Santo Papo, rezar por todas as campanhas do Devote, que eu sou caçula da campanha do Devote, né? Então, essa noite, Paulo, quem vai rezar com você é a Jéssica Fernandes, querida nossa da TV Aparecida. A Jéssica reza a primeira parte e você responde, por favor. Tudo bem, Paulo. Rezemos juntos, Paulo. Um forte abraço para você e toda a família, viu? Vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos é hoje. Pai do ar, o nosso bebedor. Não deixe o Senhor cair em tentação, mas livrai, Senhor, dos maus anões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Irmã, quero rezar pela cirurgia, que eu vou fazer de glaucoma na vista agora, no dia 28 deste mês. Vamos rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil Rogai por nós Oi Paulo, muito obrigado, Deus abençoe Nós vamos rezar para que a mão de Deus possa conduzir os médicos E que você seja bem sucedido na sua cirurgia Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio A fé está no ar Com a Mãe Aparecida acolhendo a você que reza conosco A você que está na sua casa, aí no seu cantinho de oração Na sua igreja doméstica Rezando e pedindo a intercessão da Mãe Aparecida Obrigado pelo seu carinho de sempre Quem reza conosco agora é a Dona Chiquita e o Sr. Jorge Lá no bairro da Secap, em Guaratinguetá Rezando na intenção dos filhos, das filhas, dos netos e bisnetos também Rezando conosco O Edson Valmor em Joinville, Santa Catarina Rezando e pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida Por ele e pela família Pela saúde de Nelson Frison Silvia Regiane da Silva Da Hilda e Letícia Maria Pela paz no mundo E por Dona Heloísa Frison Quem reza conosco também é a Margarida A Margarida, ela está pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida Por ela, pela família Por todos que estão nesse momento com o Santo Terço na mão Ela reza a Margarida e o Gilberto Lá em Ponta Grossa, no Paraná A Lu e o Valdir também em Ponta Grossa, no Paraná Rezando conosco, pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida E quem reza pedindo também, colocando as suas intenções Vem lá de Minas Gerais Revés do Belém É a Ivanete dos Santos Meu nome é Ivanete dos Santos Silva Gomes Eu sou de Revés, Minas Gerais Eu quero pedir pela minha família Pelo meu filho Bruno E para todos os meus irmãos Isso, e as intenções vão chegando também Olha que coisa bonita É o Brasil rezando juntos com a Mãe Aparecida Já tivemos participação do Estado do Paraná Do Estado de Santa Catarina, de Portugal, de Minas Gerais E nós temos participação também do Rio Grande do Sul Da cidade de Carazinho Quem está conosco é a Rosane da Silva Pereira Colocando as suas intenções diante de Deus Ô Jéssica, que bonito, né? Para Deus e para as orações não tem distância Não, nem, não tem mesmo distância E nós comprovamos isso aqui a partir de Aparecida Estamos unidos em uma só família Quero saudar aqui também a Marília Moreira Ela que está conosco rezando em família Rezamos por toda a sua família Viu Marília, obrigada pelo carinho A Elaine Fernandes Pedindo a Nossa Senhora muitas graças Pedindo também por nós, obrigada Sueli Maria Peço oração por meus filhos Kleber e Clayton E o meu marido João E pelos meus sobrinhos Rezamos por eles Também aqui, olha, a participação do Hernani Pacheco Lá de Terra Nova na Bahia Mais uma participação da Bahia conosco nessa noite Obrigada, rezamos pela sua família também Deus abençoe a todos nós E vamos continuar a nossa oração Isso, e nós rezamos agora o terceiro mistério da glória O terceiro mistério glorioso É a descida do Espírito Santo Sob Maria e os apóstolos Reunidos no cenáculo Que nós nos deixemos guiar Pela luz do Espírito Santo Que o Espírito Santo conduza A igreja no caminho do bem Da verdade, do amor Ilumine o Santo Padre e o Papa Para que a nossa igreja seja Cada vez mais sinodal E nós vamos agora então Até uma cidade bonita Que eu gosto muito Estive lá recentemente E vamos voltar dia 10 de agosto A Rádio Aparecida Transmitindo a Festa de São Lourenço Direto da Basílica de São Lourenço Marte Cidade bonita Daí do sul das Minas Gerais Né, Jéssica? Que seguramente Você também conhece, né? Sim, cidade maravilhosa E rezamos por todos Que estão nos acompanhando de lá agora E lá em São Lourenço Nós temos também a Rádio Estância E a Rádio São Lourenço Que são parceiras nossas Da Rede Aparecida Quem reza com a gente nesta noite É a Rosa Aparecida Oi Rosa, boa noite Boa noite, Padre Inácio A sua benção Mulher de Deus Como que você está? Tudo bem? Graças a Deus Melhor agora Seja bem-vindo Rezar o texto Com o senhor E você escutou Que dia 10 Nós vamos estar aí, né? Ah, mas se Deus quiser Vai ser Aliás Dia 9 Vamos transmitir O Com a Mãe Aparecida Pela Rádio São Lourenço Aí de São Lourenço E no dia 10 Estaremos juntos Lá na Matriz Basílica De São Lourenço Marte Ô Rosa Pode colocar As suas intenções? Padre Inácio Em primeiro lugar Eu quero agradecer A Deus Divino Espírito Santo Pelas bênçãos E todas as graças Que tenho recebido E que ainda Acho que eu tenho A receber Isso Quem vai rezar conosco E com você Nesta noite É a nossa querida Jéssica Fernandes Aparece a fotinha dela Aí pra você Se não conhece Se não viu a Jéssica Ainda vê agora, né? Ah, sim Ô querida Boa noite Obrigada Porque estamos aqui Unidas Unidos em oração Pelo nosso Brasil inteiro Vamos contemplar E vamos rezar Pedindo a Deus Que abençoe também A senhora Dê saúde E muita paz Rezemos juntos O terceiro mistério Boa noite Jéssica Boa noite Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Pai o pão nosso de cada dia Ave Maria Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Esta última Ave Maria Quero rezar Pela conversão De minha família E por toda A campanha Dos devotos Amém Rosa Vamos rezar Juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Livrai-me do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisar Pela vossa infinita Misericórdia Amém Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Rogai por nós Amém Rosa Obrigada pela participação Meu amor Um abração Para você Para toda a sua família Amém Um super beijo E Nossa Senhora Aparecida Abençoe todos nós Amém A nós todos Isso mesmo Obrigada por rezar conosco Até a próxima Se Deus quiser Isso mesmo Viu Sinta-se abraçada A todos nós Amém Amém Para a senhora Eu assisto a missa Motoristas 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 de aplicativo E os nossos irmãos e irmãs Caminhoneiros e caminhoneiras Que rezam conosco Nesse momento O Edivaldo Meira Que faz parte da família Dos devotos Ele coloca aqui Que está rezando Boa noite Eu peço Eu peço pela minha família Faço parte da família Dos devotos Peço orações A mim A minha família Minha esposa Ana As filhas Luciene Lucinete Kleber Cléristão E Joedson Os filhos A Isabela A Júlio O Arthur E o Ariel Rezando conosco São os netos O Ademir Inácio O Chará Do Padre Inácio Rezando conosco Também Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida Lá em Apucarana No Paraná Hoje eu rezo Pela minha saúde Pela vida e saúde Da minha família E todos os devotos Da Mãe Aparecida O Alisson Getúlio Santos Rezando conosco Também Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida Por ele E pela família Agradecendo a cura De um câncer Da Luísa E pedindo Que minha esposa Consiga um novo emprego Agradecendo Pelas graças Divinópolis Minas Gerais E quem Tem muito estado Participando com a gente Voltamos Eduardo Até a Bahia Para lembrar Do Cleiton Santos Que está nos acompanhando Da cidade de Caetité Onde nós temos Também uma rádio parceira Que transmite conosco É isso mesmo Também vamos abraçar Aqui a Joyce Fernanda Cunha Ela disse Olha eu rezo Pela recuperação Da saúde Do meu filho Gustavo De quatro meses Ele está internado Estamos no hospital E pedimos a cura Total do meu pequeno Amém Nós rezamos Pelo seu filho Joyce E por todos Que porventura Estão nos acompanhando Nesse momento Também Nos hospitais Pelo Brasil Afora Aqueles que trabalham Na área da saúde E os que estão Também acompanhando Algum doente E os enfermos E quem reza Conosco Junto da santíssima trindade Abençoando a todos nós Maria de tantos nomes Que Maria continue sempre presente Na nossa vida E pra rezar com a gente Este quarto mistério Nós vamos descer agora Jéssica Lá para o sul do Brasil O estadão do Rio Grande do Sul Cidade de Porto Alegre Capital de Porto Alegre Capital de Porto Alegre Quem reza conosco É o Rogério Iriarte Farias Ô Rogério Boa noite Boa noite Como vai você? Estão se indo Com a graça de Deus Conta pra gente Como que está a capital Porto Alegre Nesta noite? Está bem A úmida A úmida e fria Úmida e fria Tomara que o frio Não chegue muito Pra nós aqui não Senão judia Da nossa garganta Rogério Pode colocar As suas intenções? Gostaria de oferecer As intenções Dessa dezena Pelo Brasil Neste momento difícil Que ele está passando Pela santificação Dos sacerdotes E das famílias E também Para todos os enfermos Todos aqueles Que estão sofrendo Enfermidades no Brasil Isso Quem vai rezar com você É a querida Jéssica Fernandes Da nossa equipe Da Rede Aparecida De comunicação Jéssica Vamos rezar Rogério Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nosso de cada dia Do Senhor Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Rogai por nós Amém Rogério Um abraço ao Senhor Muito obrigada Por rezar conosco Que Deus abençoe O Senhor E toda a família Obrigado Amém Rádio Aparecida E Rede Aparecida De Rádio A fé está no ar Com a Mãe Aparecida E você Rezando conosco Pedindo as bênçãos E a intercessão De nossa Mãe Maria Santíssima Quem reza conosco Nesse momento É Jari Jari Silva Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida Por ele Pela família E também por todos Que estejam precisando A Euni Vieira Ela está em Lorena Rezando conosco Nessa noite Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida Por ela Pela família Pela Mãe Eunice Rezamos pela saúde Do Pai Também Mãe e Filho Pela conversão De nossa família Pelos afilhados E amigos Pelos sacerdotes E pelas almas Do purgatório O Marcos Esposar Rezando conosco Também Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida Por ele Pela vida E saúde dele Pela vida E saúde De todos Ele é de Mineiros Do Tietê Interior De São Paulo Colocando na intenção Do Santo Terço Toda a família Dos devotos A Viviane Cristine De Brasília Distrito Federal Reza conosco Também pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida A Eliane De Guarapuava No Paraná Rezando conosco Também Pedindo por ela E por toda a família O Luiz De Paranavaí No Paraná Também Rezando conosco E tantos outros irmãos Que estão em sintonia Com a gente Nesse momento E a gente aproveita Também para lembrar Que todas as noites Às 19 horas Nós estamos transmitindo Pelo nosso canal Do facebook Ponto com A novena da festa Do divino Do divino em Cunha E no próximo domingo A partir das 8 horas Eu, Eduardo Toda a equipe Da Rádio Aparecida Estaremos transmitindo Esta bonita Tradicional festa Do divino Diretamente Da cidade de Cunha Uma das cidades turísticas Aqui do Vale do Paraíba E antes de nós Rezarmos o quinto mistério Jéssica Lembrar que amanhã Nós temos no santuário Um acontecimento Muito importante Bonito Você acompanha Primeiro a Santa Missa Das 9 horas Direto pela rede Aparecida Pela rádio Pela TV Pelo portal E logo depois Da missa A gente vai ter Um momento Muito significativo Eu estarei lá Seguramente você estará Também né A bênção De um monumento Significativo Que está sendo feito Em homenagem A Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro É mesmo É mesmo Estaremos juntos Você é o nosso convidado Também a rezar conosco A acolher sempre Nossa Senhora Em seus mais diversos títulos Ela que é o nosso Perpétuo Socorro De amor Não é E nós queremos rezar Por você que faz parte Da família dos devotos Rezar também aqui Com a Elayne Fernandes O Tiago Clare Ele disse Fortes Ele disse Eu peço pela recuperação Da nossa saúde A Lenice Da Agostin Rezando também Por toda a família Aqui olha Temos a participação Da Lúcia Brito Rezando por toda a família Está feliz Porque eu vim participar Não é Obrigada Lúcia Um forte abraço Para você Estamos sempre em oração Viu Também quero mandar Aqui o nosso carinho Ao Cleiton Santos Que reza conosco E você Você fala conosco De qual cidade Não é Manda sua mensagem Aqui também Deixe suas intenções Nós estamos ao vivo E como é bom rezar Com você E com a nossa família E a Sandra Felício Ela fala conosco De Catalão Em Goiás Sul do estado de Goiás Meu nome é Sandra Felício De Catalão Goiás Pedimos de joelho no chão A Nossa Senhora Aparecida Que derrama bênçãos Sobre toda a humanidade Abençoe o nosso texto E todas as nossas irmãs E nossas famílias Sempre reunidas Em oração Juntas Em especial Sobre minha saúde Amém E nós vamos rezar O quinto mistério Nesse mistério É da coroação De Nossa Senhora Como Rainha Do céu e da terra Cada vez que nós rezamos A oração Da consagração A Nossa Senhora Como nós vamos fazer No final do nosso terço Recordando O servo de Deus Padre Vitor Nós estamos coroando Nossa Senhora Na nossa vida E no nosso coração Este quinto mistério Quem reza conosco É Amanda Jofre Ela é da cidade De Piquete Mas ela está No litoral de São Paulo Rezando com a gente Oi Amanda Boa noite Boa noite Coisa boa Eu vou falar com você Qual cidade que você está Essa noite Eu acabei de chegar em Ubatuba E ainda bem que você Não perdeu esse compromisso De rezar com a gente Está de calor em Ubatuba? Está um pouquinho frio Mulher do céu Mulher do céu Mas tomara que amanhã Saia um sol bem legal Para você poder tomar Sua dose de vitamina D Viu? Se Deus quiser E Nossa Senhora Aparecida Oi Amanda Ó Setembro Se Deus quiser Nós estaremos Na sua cidade De origem Viu? A elevação Da igreja Matriz de Piquete A condição De santuário Diocesano E nós estaremos Lá com a equipe Da Rádio Aparecida Do Portal A12 Da TV Aparecida Para levar Esta emoção Para todo o Brasil Amanda Pode colocar As suas intenções? Então Em primeiro lugar Eu gostaria de colocar Pela cura De uma depressão Que eu venho passando Pela saúde Dos meus filhos João Pedro Jofre Maria Clara Jofre E Pela saúde Do meu esposo Matheus Juliano E pela conversão Da minha família Pela união Da minha família Tá certo Nós vamos rezar E quem reza Com você Esta noite É a Jéssica Fernandes Amanda Boa noite Viu Amanda Você falou Algo tão importante Eu estou passando Por esta depressão Ou seja Está passando Você vai ficar bem Já está ficando Viu? E nós estamos aqui Com você Rezando E em primeiro lugar A gente tem que Que agradecer Sempre a Deus Porque assim A depressão Ela veio Mas ela não nasceu Comigo Então eu tenho Que enfrentar Cada dia E estou enfrentando Com a ajuda Do meu esposo Meus filhos E a ajuda De Deus Em primeiro lugar Com certeza E sinta-se abraçada Nós estamos com você Também Rezamos por todos Os que passam Por essa dificuldade Pelo Brasil afora Ansiedade Síndrome do pânico Sabemos Infelizmente Que muitas Muitas situações Acontecem Às vezes na vida Então vamos rezar juntos Vamos contemplar Então este Quinto mistério Do Santo Terço Agradecendo Pela oportunidade De rezar com você E com a sua família Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Rogai por nós Oi menina Obrigado por ter rezado Com a gente Viu? Eu que agradeço Você viu que eu te chamei Até de menina Ó Viu? Que bom né Isso é bom né Padre Deus abençoe Viu? Ó Espanta logo essa Espanta logo essa depressão Aí pra que você possa viver Com gosto e alegria E aproveite Aproveite o sol Aproveite o mar aí E o batuba Que vai lhe fazer muito bem Viu? Ah mas só dessa graça Que eu já vim recebendo Hoje Padre De chegar aqui E antes de tudo né E já rezar esse terço Já estou recebendo A graça já caiu sobre mim Se Deus quiser Amém Fica com Deus Amém Amém Obrigada Rádio Aparecida E Rede Aparecida de Rádio A fé está no ar Com a mãe Aparecida Rede Aparecida de Rádio Onde quer que você esteja Rezando conosco Pelas nossas rádios parceiras Rádios que integram A Rede Aparecida de Rádio A você que está Pelo aplicativo Aparecida Pelo portal A12.com Barra Rádio Façamos agora O nosso agradecimento Isso E antes do agradecimento Eu quero citar aqui também A presença e a participação Com a gente Da Lenice D'Agostin Da cidade de Alegre No Espírito Santo Também A Simone Pessoa Que é da Campanha dos Devotos Tanta gente O Alberto Da cidade de Fartura Temos também Participando com a gente Aqui A Joyce Fernanda Acunha Que é de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Que bênção É o Brasil Que se une Pela oração E nós queremos Então Agradecer a Deus Por este momento De prece Por estarmos aqui Reunidos E a melhor maneira De nós Agradecermos Também É de assumir Esse compromisso De perseverarmos No caminho No caminho De Deus No caminho Da fé No caminho Da vida Da igreja No caminho Do serviço A igreja Sobretudo Através Da família Dos devotos Que teve este final De semana Tão importante Jéssica Vamos rezar juntos A oração Da salve Rainha Isso mesmo Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Eia Pois A advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Desse Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Jéssica Fernandes Que final de semana Bonito Que nós tivemos Nós estávamos com saudades Era bom se não Acabasse não Meu Deus A gente precisava De uns finais de semana Bem dessa forma Um mês inteiro Completo De celebração Mesmo A cada final de semana Para encontrar você Dar aquele abraço gostoso Eu quero dizer Que estava mesmo Sentindo falta Não é dois anos Que nós ficamos assim Com a nossa Comemoração De maneira Remota Não é Então na verdade Assim pela internet E graças a Deus Graças a Deus Nesse ano Nós estamos aí Registrando história Nesses 23 anos Da família dos devotos E como foi bom Ouvir as histórias Ao pé do ouvido Olhar nos olhos Abraçar Ver realmente Esse santuário Num colorido Maravilhoso A gente chega No final do dia Cansado Mas é um cansaço Feliz É um cansaço Que olha Se disserem Amanhã tem mais Vamos Vamos também A equipe da rádio Da TV Do portal Se mobilizaram Tivemos momentos Assim muito bonitos Muito marcantes Ontem Várias missas Depois o terço Da tarde Tantas coisas boas Para dar força E junto com esses momentos O nosso agradecimento Mesmo de coração A você Que é da família Dos devotos Aquilo que eu falei Você é a mão Que sustenta o microfone Com o qual A rádio aparecida evangeliza Você é a mão Que sustenta a câmera Da TV Que chega com aquela Imagem bonita Do Santuário Nacional Na sua casa Você é a mão Que nos dá força Com aqueles conteúdos Bonitos Que nós postamos No nosso portal A12 Aliás Falar em bonito Como está ficando bonito O Santuário Nacional Quer dizer Se já era E nós somos Tão suspeitos A falar Amamos a casa da mãe E a casa da mãe Está cada dia mais bonita Mais acolhedora Nós evangelizamos Através assim Olha Das paredes Isso mesmo E é claro Que agradecemos A você Que faz parte Da nossa família Que nos ajuda Na manutenção No acolhimento Nas obras sociais E propriamente Na evangelização Pelos veículos Como o senhor disse Rádio aparecida Também o portal A12.com A TV aparecida As nossas revistas Obrigada a você E eu quero dizer Do meu assim Da minha gratidão Porque também Desde a sexta-feira Nós que estivemos Por aqui Estivemos também Pelos veículos De comunicação Acompanhamos O tanto de gente Que disse assim Eu quero fazer parte Dessa família Então hoje Eu estou fazendo o cadastro Sejam bem-vindos Venha Mais do que nós Aqui Olha Nossa senhora Está contando com você E vamos em frente Ainda há muito por fazer Não é padre? Aproveito também Para agradecer Mais uma vez A parceria Dos diretores Proprietários Os colaboradores Que trabalham Nas rádios Que integram A rede Aparecida De rádio É uma parceria Muito bonita Nós temos rádio Desde Tefé No Amazonas Até Passo Fundo No Rio Grande do Sul Estamos num processo De expansão Da rede Aparecida De rádio Porque nós Contamos muito Com o seu apoio Com a sua Força Você Daí Nós de cá Trabalhamos Em prol da evangelização E como eu falei Nós temos vários eventos Importantes pela frente Amanhã Logo depois Da Santa Missa Celebrando Cem anos De novena perpétua Que aliás Aguardem Porque a novena perpétua Vai voltar No Santuário Nacional Ainda este ano Se Deus quiser Nós teremos A inauguração Do monumento De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro No próximo domingo A equipe da rádio Aparecida Na cidade de Cunha No dia 6 de agosto Na cidade de Bananal Transmitindo a festa Do Senhor Bom Jesus Do Livramento E depois no dia 10 de agosto Na cidade de São Lourenço Com a festa De São Lourenço Marte Jéssica Botamos rodinha Botamos rodinha Botamos rodinha No pé É verdade Família missionária Não é parabéns A todos os colaboradores Que não medem esforços Aos missionários Redentoristas Também quero abraçar Porque são audaciosos Eu gosto de usar Essa palavra Eu acho que Essa é a melhor Forma de descrever O missionário Redentorista Que está sempre conosco Nos animando também A continuar aqui E abraçar Novas tecnologias Formas de evangelizar Não podemos Medir esforços Viu? Estamos juntos Em família Essa é a nossa marca E que bom Ter a Nossa Senhora Ao nosso lado Caminhando conosco Mãe presente É claro que Também nos ajuda A levar Jesus A tantas pessoas E agradecendo Muito mesmo O seu carinho Apesar da Jéssica Ter aí Muitas atividades Na TV Aparecida Quando eu fiz o convite Aceitou assim Com um coração muito grande Estar com a gente Aqui essa noite Mas é sempre Sempre Porque eu amo A Rádio Aparecida Sou fruto também Da Rádio Aparecida Não é por conta Dos meus bisavós Minha avó Enfim Todos aqueles que Ajudaram sempre Aqui a comunicação A evangelização Eu sou muito feliz Por essa oportunidade Obrigado Eduardo Deus abençoe você Saúde Paz Para toda a família Amém Para todos nós E Padre Inácio Enfim Nosso carinho Eterno também Não é Muito obrigado pelo convite Sempre que convidar Conte comigo E vamos então agora Fazer também memória Do servo de Deus Padre Vitor Com todos os ensinamentos Que ele nos deixou Rezando juntos A oração da consagração A Nossa Senhora Ó minha senhora E também minha mãe Eu me ofereço Inteiramente a vós Em prova da devoção Eu hoje vos dou O meu coração Agora O Brasil se liga Na rede aparecida de rádio Para a consagração A Nossa Senhora Aparecida Direto dos estúdios Da Rádio Aparecida Na capital da fé Vem minha mãe Consagra o meu coração Abençoe todos nós Aumenta a nossa devoção Ligado no rádio Eu rezo Junto a consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sob todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer Ao número De vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora Da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Com a Mãe Aparecida Rádio Aparecida Rede Aparecida De rádio E assim nós Chegamos ao final Deste nosso Santo Terço Especial Com a Mãe Aparecida Celebrando Festejando Os 23 anos Da nossa família Da sua família Da família Dos devotos Padre E para que a gente Feche bem Esse nosso Terço Então nos preparamos Para receber a bênção Que essa bênção De Deus aqui De pertinho Do Santuário De Aparecida Entre na sua casa Na sua família No seu coração Nos dando força No nosso caminhar O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãe Rainha e Padroeira Do Brasil Por intercessão De todos os santos E santas de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Jéssica O nosso agradecimento A você Viu Obrigado Por mais esta Visita especial Para todos nós Que Nossa Senhora Te abençoe Que o nosso Pai do Céu Sempre Lhe guarde Amém A você também A sua família Os nossos amigos Todos que trabalham Aqui na rede Aparecida De comunicação Também Olha Um abraço Muito especial A nossa família Dos devotos É de fato Olha Um privilégio Estar aqui Nessa noite Podem chamar Que eu volto Tá bom? Tá certo Padre Inácio Nosso Deus Lhe pague Ao Senhor Nosso diretor Amanhã estaremos juntos Juntos Com certeza Opa Isso aí Sempre 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 Um abraço Até a próxima Grande abraço Gente O nosso agradecimento Também a você Que nos acompanhou Pelo facebook.com Barra Rádio Aparecida Pelo Youtube Santuário Pelo aplicativo Aparecida Obrigado ao Eduardo Também lá na Master Web Levando essas imagens Lindas A você Que nos acompanhou Nessa noite Festiva 23 anos De família dos devotos E a festa Não para por aqui não Muito mais ainda Para você E para a sua família Rezando com Maria Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração E aí